Da cabeceira da ponte do São Francisco até o retorno, é nítido o efeito da crise. São diversos pontos comerciais com placas para alugar, vender e outros completamente abandonados. Estamos na Avenida Castelo Branco, no São Francisco, uma das mais tradicionais da capital. Onde na via o comércio costumava ser diversificado e oferecia opções aos consumidores, segundo os empresários do setor, a realidade mudou desde a implantação da faixa exclusiva para ônibus ao longo da via. Até quem trabalha com alimentação, lamenta não conseguir vender tudo o que produz. Olha, hoje mais não. Se a gente vendia 50, caiu mais de 50%. Hoje a gente vende 20, 25. Infelizmente, a faixa de ônibus que piorou. Porque o cliente chega e ele não pode ficar estacionado aqui nem 5 minutos para comprar um galeto. Ou em qualquer outra loja, não foi só aqui não, em qualquer outra loja. Pensando nesses prejuízos, foi anunciado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes alterações de trânsito que irão flexibilizar os horários dos coletivos que circulam no chamado corredor urbano. O uso das faixas exclusivas será flexibilizado para aumentar o fluxo de consumidores no comércio da região, que foi prejudicado após perder as vagas de estacionamento. Dos dois lados da avenida, o que se vê são portas fechadas. As mudanças devem começar a partir do mês de novembro. Hoje, o corredor urbano, por onde trafegam os ônibus no sentido rotatória do São Francisco Centro e Centro Rotatória do São Francisco, funciona o dia inteiro, de segunda a sexta-feira. Determinação que dificulta a circulação de consumidores e, consequentemente, contribui para a diminuição das vendas. Com a flexibilização dos horários, os consumidores terão mais tempo para, inclusive, estacionar na região. Segundo a SMTT, placas de sinalização informando sobre os novos horários serão instaladas em pontos estratégicos da avenida. Espera por essa mudança? Com certeza. A gente está tentando, né? Estamos numa luta. Tchau. Tchau.